Olá, o momento político brasileiro hoje é espantosamente preocupante. Falta de ética, de decoro, corrupção e destruição do meio ambiente em benefício de empreendimentos econômicos predatórios. Mas há também um movimento de resistência, de luta pela preservação da terra, pelo respeito aos direitos dos povos indígenas, pelos direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora. Para falar sobre a posição da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, convidamos Dom Joaquim Giovanni Molgui Marans, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e reitor da PUC-Minas. Bom, Dom, ao me preparando para esse encontro nosso, para essa nossa conversa, eu fui ler uma parte da sua dissertação de mestrado, defendida lá com os jesuítas. Com jesuítas, na faculdade dos jesuítas. E é interessante que no primeiro capítulo o senhor traça um panorama da sociedade moderna, pós-moderna, contemporânea, que passa do rural para o urbano. Ganha muitas coisas nessa transformação, uma pluralidade de informações, pluralidade de contatos, contato com as invenções também. Mas há também em germe, assim, algumas características negativas que eu acho que nós estamos agora num momento de exacerbação. Por exemplo, o individualismo, o consumismo, e o que me chamou a atenção, a falta de cuidado com o outro, a falta de preocupação com o outro, que o senhor descreve como o deserto da indiferença. É isso? O senhor continua vendo assim? Isso, Miriam, é um prazer muito grande falar com você, seus telespectadores, uma alegria muito grande. E fico muito feliz de você recordar coisas escritas já há algum tempo. 26 anos, né? Mas que, feliz ou infelizmente, guardam a sua atualidade, é muito claro. Porque, de fato, compreender essa mudança profunda na sociedade, aliás, um conjunto de mudanças muito profundas e permanentemente em mudança, é fundamental para compreender o que está acontecendo hoje, né? Então, nós saímos de uma sociedade mesmo rural para a urbana, saímos da valorização do coletivo para também colocarmos um pouco o foco em cada indivíduo com seus valores, etc. Só que cada uma dessas mudanças, como também no campo da política, no campo econômico, quer dizer, a voz do poderio econômico ficou muito mais forte e acentuada. Cada uma delas resvala, digamos assim, para características que são muito ruins. Por isso que, naquele estudo, e eu penso que nisso ele está, de fato, muito atual, ali eu defendo que uma das mazelas mais profundas que nós temos na sociedade atual é o individualismo, mas no nível cultural. O que quer dizer isso? Porque cultura, a gente pode entender como um modo de ser, tradições, etc. Ali, naquele estudo, cultura é muito mais a instância de sentido, ou seja, aquilo que dá sentido à vida das pessoas. Então, o que quis defender é essa ideia de que o individualismo ficou tão forte e tão acentuado que ele passou a ser o sentido da existência do ser humano. Quer dizer, eu só vivo e vivo bem realizado se eu levar às últimas consequências o individualismo. Então, isso é terrível, sabe? Aplica isso à religião, à família, aplica isso à política, à economia, ao conjunto da sociedade. É muito desastroso. Agora, a nossa sociedade, como a gente estava dizendo, que passa por um momento difícil que nós vamos abordar durante a nossa conversa, mas ela, ao mesmo tempo, tem coisas positivas também. Eu vejo, assim, setores jovens se preocupando também, fazendo movimentos. O próprio movimento de ocupação do Isidora, o movimento de ocupação, ela tem tido apoio de setores da sociedade, de políticos, como a Áurea Carolina, do PSOL. Eu acho isso muito positivo, né? Olha, eu digo para você uma coisa que pode parecer curioso e pode, à primeira vista, assim, soar um pouco de ingenuidade, mas não é. Falo muito conscientemente e sobriamente. Eu acho que a sociedade atual tem muito mais valores do que contravalores. Sem dúvida nenhuma. É mesmo? É. Eu não conseguiria viver em outro tempo. Eu sou do tempo atual, eu sou contemporâneo. Eu não consigo me ver como muitas pessoas, saudosas do antigamente. Eu não consigo me enxergar no antigamente. E como eu não consigo também vislumbrar ou ver de maneira muito clara o futuro, então o meu lugar é o presente. Acontece que os problemas da sociedade atual, eles são problemas muito graves, eles são problemas que ocupam as pessoas de uma maneira muito clara e ocupam porque também há um processo comunicacional muito forte dentro da sociedade. Todos sabem de tudo. Então fica parecendo que a sociedade só tem coisas ruins. Eu trabalho numa universidade, eu me emociono quase que diariamente quando vejo e uso essa expressão para me referir aos muito jovens na universidade, a um mar de jovens buscando uma formação profissional. Muitos deles com bolsas de estudo. A PUC-Minas hoje tem quase 22 mil alunos, mil alunos bolsistas. Portanto, são pessoas de classes populares que fazendo um curso superior, adquirindo uma profissão, podem mudar um pouco a realidade da sua família. Então, agora, mas o jovem não mexe com droga? Sim. Mas o jovem não é irresponsável em muitas coisas? Sim. Mas eu vejo o jovem a partir do seu potencial, da sua alegria, da sua criatividade, da sua, digamos assim, de uma certa ironia que o jovem tem com a própria realidade. Um certo senso de humor, né? De transformar em humor, às vezes, até um problema que é muito grave, quase como um instinto de sobrevivência, sabe? Eu vejo assim, eu olho os idosos hoje que são tão descartados dentro da sociedade capitalista que nós vivemos, globalmente, né? E vejo neles poços de sabedoria, de experiência, etc. Eu fico encantado ao ouvir algumas pessoas assim, sabe? Então, eu não vejo mais coisas ruins do que coisas boas. Eu vejo mais coisas boas. Agora, as ruins são muito graves. Elas, é como se fossem assim, um cravo que fosse aprofundando na carne humana de maneira muito profunda. Por isso, nós precisamos dar atenção a esses problemas e tentar encontrar solução para eles. Eu tenho notado nos últimos tempos que a CNBB tem se manifestado mais proficuamente nos últimos tempos. E em relação à reforma trabalhista, à reforma da Previdência. E eu me recordo, ao contrário do que algumas pessoas me falaram quando eu disse que eu ia entrevistar o senhor, ah, isso é influência do Papa Francisco. Não, eu me recordo que nos anos 70, a CNBB teve uma posição muito engajada contra a ditadura. Daí eu me recordo com muita ternura até do Dom Tomás Balduino, Dom Pedro Casaldáliga, assim, pessoas assim da maior dignidade. E na defesa ali, principalmente dos indígenas. Sim. Dos direitos humanos, né? Dos pobres, os indígenas de modo especial. Essa é uma causa que a CNBB tem abraçado ao longo dos seus... Ela foi criada em 52? Sim, sem dúvida nenhuma. A CNBB, ela foi criada para ser exatamente, digamos assim, a força do episcopado brasileiro em sinergia, né? Se você tira a sinergia, a força fica, mas enfraquecida, ela fica combalida. Então, a conferência, a CNBB significa isso, né? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a sua força está exatamente na sua sinergia. Isso não quer dizer que a CNBB pense homogênuamente, assim como se fosse um bloco. Um partido, um sindicato, não. E todos iguais. Não. Há uma pluralidade muito grande, eu diria, há um reflexo da sociedade dentro da CNBB. Isso faz um bem enorme à CNBB, porque isso gera o debate, isso gera a discussão. Mas a CNBB tem uma coisa que é muito importante. Ela discute os assuntos, faz o seu discernimento, chega a uma determinada posição, aí todos abraçam. Uma vez ou outra, uma voz dissonante, um pouco distraídamente. Mas isso que é a força da CNBB. Então, a CNBB, desde a sua criação, no tempo da ditadura militar, ela foi voz de quem não podia falar. Dom Arnes, São Paulo, maravilhoso. No tempo de um capitalismo exacerbado, ela grita no lugar do grito rouco do mais pobre. A CNBB defende as causas dos moradores de rua, dos indígenas, dos negros, dos grupos excluídos, marginalizados. A CNBB, ela procura exatamente encarnar nas suas opções, nas suas escolhas, nos seus pronunciamentos e na sua prática, e prática em todo o território nacional. É uma instituição muito interessante. Você pega todos os lugares. Muito forte, né? Muito forte. Porque eu fiquei imaginando, são mais de 20 mil padres. Sim, sim. E os leigos, né? São 20 mil púlpitos espalhados pelo Brasil, levando uma certa palavra não homogênea, mas numa certa direção. Sim, numa certa direção. Nunca para trás. Você pega, por exemplo, a Amazônia. Que instituição tem uma presença tão forte em toda a Amazônia? Então, são comunidades nas quais você só chega através de muitas horas dentro de um barco, para encontrar o quê? Um grupo de 50 famílias que ali vivem com carências das mais diversas. Então, a CNBB realmente é uma grande instituição. Eu acho que é realmente uma voz amplificadora, né? Vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco já falando sobre a posição da CNBB em relação ao momento político atual. Até daqui a pouco.